Hoje eu tô aqui no Parque Ecológico Um lugar que eu não conheço, tá tendo uma feira aqui E eu quero conhecer o Parque Ecológico Bom dia, bom dia, bom dia Hoje eu vou ver se a gravação sai legal, né? Porque eu tô sem o gimbal hoje, então eu tô gravando na mão Só tem que ter bastante atenção pra não deixar a imagem esquecer Porque o gimbal ele mantém, né? Sempre em uma boa posição o celular E na mão, às vezes você esquece Quando você vai ver Ele não tá focando naquilo que você quer focar Então vamos Hoje Tens as famílias Vamos conhecer Parque Ecológico Monsenhor Milho José Salim Orécio Clássico Governador Estão 91 Então Aqui ó Belo Lago Então eu vejo vídeos No Youtube No Youtube De muitas pessoas Fazendo Passando aí Pelo e-mail aí, tá vendo? De bike Agora Pista Mountain Bike Iniciante Então aqui Começa Tem uma trilha aí pra cima De mountain bike Eu não conheço aqui A primeira vez que eu venho De... De... Vamos conhecer, né? Se você pode Os biguás, né? Os biguás Eu acho que é biguás Então vamos fazer onde é pra... Caminhar A gente vai caminhar Olha lá em cima Pista de motocross Um belo De um lago Tá? Pega de moto Pega de moto E a gente vai mostrar o pitilão Interessante Aqui Aqui as capibala, né? Mas o biguá Biguá Cê pode Opa Capibalinha Capibalinha Tamanho da... Tamanho da... Bichuá Biguá Urubu Ó Que bonito, né? Tamanho da mamãe Bichuá É... Queimado Umas áreas Aqui Vão... Garças E... Ó Ó Ó Ó Um lugar muito bonito Olha o casarão ali Depois eu vou mostrar esses casarão Um lugar muito bonito Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.